Música Tribunal de lei aplica a prisão preventiva barguido na rua, na apresentação periódica, ligado ao caso de transferência ou sem ilegal milhão ratnulo resserrua. Leu-se processo primeiro interrogatório e Tribunal Judicial Primeira Instância Diliter Sane, juiz prosesu decidir aplica medida a prisão preventiva barguido na rua, o inicial SIDP, o EMU, Hanesan Cidadão Indonesia, nomos Timorwan, o inicial FICO, apresentação periódica, fulangida da lei da polícia. Raja Tribunal aplica medida a prisão preventiva barguido na rua, tamba provado argüido na rua, saihanesan rede principal, nebe asocia iha grupo argüido na lima selu, o dihalo levantamento osan milhão tolu, o si osan milhão ratnulo resserrua, nebe retanheker o si argüido nigeriano na rua, iha banco mandiri. Enquanto argüido timorwan, o inicial FICO, nebe tribunal decide aplica deit medida, coação apresentação periódica, tamba facto, sira nebe Ministero Público apresenta la suficiente. Entretanto, durante o processo interrogatório, o da huluk barguido sira, o Ministero Público nebe representa o si Procurador, João Márquez, Pedro Batista, no domingos Gouveia Leite, o crime tolu, o mecanesan brancamento capital, artigo sanoresin tolu, burla informatica, artigo atusrua nengunresinvalu, no asociação criminosa, artigo atusidaval nengunresinvalu, o si Kodigo Penal Timor-Leste. Háfain tribunal encerra audensia interrogatoriu da huluk barguido na intolu, da daune tribunal continuajela, halau o processo primeiro interrogatoriu, banigereanu na rua, no timorwan na intolu seluk. Jacinto Fuka, ajinya lola, ZMN.